É um honor para nós, recebê-los novamente em nossa casa, para falar de mais uma edição, mais uma feira, mais um ano que culminou com, graças a Deus, muito bons resultados, tivemos bom tempo, boa cocecha, bom preço, estamos tendo bom tempo, graças a Deus, durante os dias de feira, estamos muito contentos por isso e mais contentos porque fomos agraciados todo ano, Deus tem nos colocado alguma coisa de bom no nosso caminho, o ano passado tivemos o lançamento de alguns equipos de viáveis, de construção, e este ano fomos agraciados com a responsabilidade, não sei se fomos escolhidos, se CNH, se New Holland nos escolheu, ou nós outros escolhemos New Holland, mas creio que New Holland nos escolheu por tantos anos de bom serviço que vêm prestando ao agricultor, ajudando a labor do agricultor paraguaio, e este ano tivemos a felicidade de receber uma incumbência muito forte, uma responsabilidade muito grande, de parte de New Holland Agrícola, que nos confiou a responsabilidade de divulgarmos no Paraguai, na nossa região, a marca de New Holland Agrícola, que já carregamos há mais de 30 anos, mas sempre como sub-dealers, comprando de outros dealers do Paraguai, e sem poder blindar uma boa assistência técnica, porque dependíamos de serviços de terceiros. E hoje temos a grata satisfação de contar, que vem, está nos acompanhando nesta noite aqui, no lançamento da linha Agrícola, o nosso amigo Santos, que é representante para a América Latina aqui de New Holland, gerente comercial de New Holland para a América Latina, que vem nos confiar a responsabilidade de representar a marca New Holland Agrícola cá em Paraguai, que é apresentar nosso amigo. Obrigado, boa noite, é um prazer para nós começarmos agora com Trafa, um novo representante e distribuidor de New Holland em Paraguai, estamos muito contentos porque estamos confiando na marca e na empresa séria, que tem uma responsabilidade, e já com a linha New Holland Construction, tem nos demonstrado uma grande capacidade de representar a nossa marca aqui no mercado paraguai. Então, estamos muito contentos por ter Trafa com nós, e agradecer a todos que estão vindo aqui a conhecer nosso stand, e pode contar sempre com nós, com nossa linha de produtos, que atende toda a necessidade dos agricultores. Alemã, a pessoa hoje que está responsável por a parte comercial de Trafa, o gerente comercial da linha agrícola, e vai dizer para nós, para os agricultores, o desafio de novo trabalho que tem aqui, que tem que desenvolver este mercado com Trafa. Alemã. Bom, boa noite, estou bem, muito contento de ser parte do grupo, grupo Faveiro Agrosilo, que fizeram essa função com New Holland, e me invitaram para gerenciar a parte comercial. Eu acho que para os dois foi muito importante, porque New Holland, em grupo Faveiro, vai ser exclusiva, não vamos mesclar marcas, vamos trabalhar exclusivamente com a marca New Holland, todas as linhas de produtos, tanto em tratores, cosechadoras, plantadoras, pulverizadoras, todo o segmento de New Holland. Então, vai ser um trabalho exclusivo, direcionado com a marca. Temos um trabalho, já arrancamos com todo o sistema de post-venta, certo? Já estamos contratando as pessoas para estar responsáveis por este departamento, que realmente faz muita falta, a parte do reposto. Então, estamos formando realmente um equipo para poder vencer um grande desafio que fizemos, que é iniciar do ponto zero, praticamente. Porque o grupo Agrosilo Trafa já tinha a sua comercialização de marca, mas eram muitas marcas, eram muitas... Agora não, agora é exclusivamente com New Holland. Então, o desafio, a responsabilidade cresce, é muito mais grande, mas estamos prontos para a batalha. Agora, realmente, já começamos. Estamos com as máquinas que estão mirando aqui, e este mês, por dizer, já temos nossos principais carregamentos, já se iniciou todo este mês de maio. A partir da segunda quincena, já vamos estar recebendo muitos produtos de todos os mercados, mercado americano, mercado europeu, certo? Então, vamos estar com toda a linha, linha completa, incluso de as diferentes potências de tratores, para os diferentes segmentos. Mais uma vez, quero dizer que estou muito contento, muito feliz por ser parte deste negócio que realmente está iniciando do zero. Eu estou agora do primeiro de maio para desenvolver todo este trabalho. Obrigado. Obrigado.